E o vídeo de hoje é mais uma vez sobre marmitas congeladas. Fiz a primeira vez e gostei! E tô repetindo, gente, marmitas congeladas é muito legal, te dá praticidade no dia a dia. A gente que trabalha muito, né, eu não trabalho fora, mas trabalho com internet, então trabalho muito dentro de casa. Economia, gente, que dá uma economia absurda no nosso sacolão, na nossa compra, né, mensal do mês, porque a gente direciona somente praquilo que a gente vai fazer pras marmitas. E você fica aí, ó, com duas semanas livre, com a cozinha arrumadinha e com comida fresquinha e vários cardápios durante duas semanas. Olha que maravilha! Eu tô adorando esse mundo. Então, se você também gosta desse conteúdo, já vai deixando seu like aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Compartilha esse vídeo com um amigo que você sabe também que gosta desse mundo de marmitas congeladas. E no final do vídeo, se você gostar, deixe um comentário pra mim. Tem um cardápio super especial que eu já faço há bastante tempo na minha casa e resolvi montar pras marmitas dessa semana. Então, vambora pra cozinha pra gente não perder tempo. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu já adiantei de proteína. Eu vou fazer, ó, aqui tem carne picadinha. Isso aqui é a chã. Tem mais ou menos um quilo. Já piquei assim, porque eu vou fazer estrogonofe de carne. Deixei esses filézinhos assim do jeito que tá, que eu vou fritar ele como filé mesmo. Já adiantei também ontem, gente. Isso aqui é muito legal, ó. É uma dica, adiantando um dia pro outro ou algumas horas antes, botar o alho de molho, que ele facilita a gente descascar pra triturar. Aqui eu tenho mais ou menos 800 gramas de carne moída. Eu vou fazer como se fosse uma jardineirinha. Eu vou fazer ela com vegetais, vou mostrar pra vocês. Vou fazer isca de fígado também, que a gente adora aqui em casa. Aqui tem dois bifes bem grandes. Eu vou cortar em isca. Vamos ver quantas marmitas vão dar. E eu tenho aqui também, ó, que sobrou do meu sanduíche natural, que eu congelo. Esse franguinho já assim, ó, triturado. Aqui tem azeitona, coentro, cenoura ralada. Eu vou fazer um creminho de creme de leite com milho no liquidificador e vou jogar aqui pra ficar tipo um fricassê. E os acompanhamentos de legumes, né, pras proteínas são esses. Já deixei, ó, tudo preparadinho pra mostrar pra vocês. Aqui tem um quilo de batata. Eu vou cozinhar na pressão, porque eu vou fazer purê. E mais rápido, né, na pressão só fica 10 minutinhos. Aqui tem abóbora, que eu vou fazer ela refogadinha, picadinha, pra acompanhar alguma proteína. Essa batata doce assim, ó, como se fosse chips, eu cozinho ela com casca e tudo mesmo. Aqui eu tenho couve, que eu vou fazer refogadinha, só mesmo no alho e no azeite. E aqui são os legumes que eu vou colocar na carne moída. Então eu tenho uma cenoura picadinha. Aqui também já tenho um chuchu, ó, ele tá congelado, mas eu vou colocar também milho e ervilha, gente. Eu amo essa ervilha. Não indico muito vocês colocarem, se quiser, ervilha de lata, porque ela desmancha muito. Essa aqui não. Essa aqui fica do jeito que ela tá aqui. E aqui é o material que eu vou fazer o estrogonofe. Eu coloco, eu gosto de colocar azeitona, o champignon e vou fazer com creme de leite, mas aí é opcional, né? Ah, e deixa eu também mostrar pra vocês, ó, pra quem não viu no meu primeiro vídeo, a embalagem que eu comprei. Essa aqui, ó, da marca Pra Festa. É o pote retangular, que vai do freezer ao micro-ondas. De 500 ml com 24 unidades. Importante também, gente, é sempre ter esse selo aqui, ó. BPA livre ou free, né? Que é livre de substâncias que fazem mal pro nosso organismo. Eu tenho o primeiro vídeo. Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha feito marmitas. Então eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição. Pra quem quiser ver o meu primeiro vídeo, eu consegui preencher as 24 marmitas. Foi muito legal. Foi a minha primeira vez. E deixa eu mostrar pra vocês a diferença desse vídeo pro outro. É que no outro eu cozinhei um quilo de feijão. Dessa vez aqui, ó, eu já tenho esse feijão cozido. Porque eu não usei o outro feijão todo. Sobrou. Eu não sei se aqui tem meio quilo, gente. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma refogada nele. Tava congelado. Botei pra descongelar. E vou ver quantas marmitas vão dar com essa quantidade. Não vou cozinhar feijão hoje. Só vou fazer o meu arroz. Como eu falo pra vocês, a minha base da marmita é feijão com arroz. Porque eu não faço marmitas, né? Fitness, não peso, nem nada. Eu faço pra mim ter praticidade, economia. E facilitar o meu dia a dia. Então eu vou refogar esse feijão. Quantas marmitas derem com essa quantidade de feijão, eu falo pra vocês. Essa aqui é a batata. Já piquei ela pra cozinhar na pressão mais rápido. Aqui tem sal e açafrão. Eu sempre cozinho batata com açafrão pra ficar bem amarelinha. Quando chiar a panela, eu conto 10 minutos e apago pra fazer o preparo do purê. E aqui eu tô esquentando o azeite. Que eu vou selar já a carne pra fazer o estrogonofe. Enquanto ela vai selando aqui sem tempero nenhum, eu vou triturar o alho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, a técnica como é muito fácil descascar o alho quando ele tá de molho. É só a gente fazer assim, ó, com a faca ou com o próprio dedo mesmo. Até com o dedo também dá, ó. Ele sai praticamente, gente, ó, a casca toda. Facilita muito a nossa vida na cozinha. Agora eu vou colocar aqui e vou triturar tudinho pra eu começar a refogar as minhas proteínas, tá bom? Alho prontinho, gente, triturado. Eu gosto assim, um pedacinho um pouco maior. Esse triturador manual é muito prático, gente. Facilita muito a vida da dona de casa, da cozinheira. Ele é ótimo. Ó, a batata já pegou pressão. Aqui eu já botei a carne moída também pra fritar. Aqui já tá mais ou menos fritinho. A carne dois estrogonofe. Agora eu vou botar o alho e os temperos. Tem aqui mais ou menos uma colher. E os temperos dois estrogonofe são esses. Páprica defumada, timichurri, orégano e pimenta e cominho. Já coloquei o alho, já refoguei, já botei meus temperinhos, extrato de tomate. Agora eu coloquei o coentro. Coloquei também, ó, o champignon e a azeitona. E agora eu vou esperar cozinhar essa carne, né? Quando tiver cozida e bem mais sequinha desse caldinho, é o ponto de eu botar o creme de leite. Que aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá minha carne moída, já fritando. Agora eu coloquei o alho, duas folhinhas de louro e o tempero. A base do meu tempero é a mesma do estrogonofe. É páprica defumada, pimenta e cominho, orégano e timichurri. Agora eu vou mexer, vou deixar dar uma refogada boa nela. Depois eu vou entrar com os vegetais. Já coloquei o chuchu, a cenoura, a ervilha e o meu coentro também que eu congelo, gente. Agora eu vou mexer todo mundo. E só vou colocar extrato de tomate e um pouquinho de água. Só pra dar uma refogadinha nessa jardineira, né? Vamos dizer assim, de carne moída. Olha como é que fica bonito, gente. Fica muito saboroso também essa jardineirinha de carne moída. Eu amo fazer aqui em casa. Eu faço com frango, às vezes, e às vezes eu faço com carne moída também. Minha jardineira já tá pronta, ó. Tirei e botei aqui nesse bowl, porque eu preciso da panela pra fazer o arroz. Olha como é que ficou bonita, gente. Bem sequinha. Aqui eu já deixei o frango, ó, no tempero. Botei meus temperinhos de sempre. Lemão, pepper, orégano. Temperei com limão, pimenta e cominho. Tá já aqui, já umas meia horinha pra apurar bem. Eu vou desfritar ele quase por último. Eu vou fatiar agora o fígado. Já coloquei a abóbora também, ó, pra refogar. Achei que ela tava um pouquinho branquela. Botei um pouquinho de ervilha nela pra dar uma corzinha. Tá com meus temperinhos também, os que eu uso sempre. E aqui eu desliguei o fogo do estrogonofe. Olha como é que fica bonito. Eu gosto dele mais molhadinho. Mas quem gosta mais sequinho, é só deixar secar mais essa aguinha. Tá aqui o creme de leite, eu vou colocar. E já vou separar também pra fazer outra coisa, gente. Já amassei a batata, tô refogando o meu purê. Pra quem não sabe, eu refogo no azeite com alho. Tá bem refogadinho. Eu amasso no garfo mesmo, tá, gente? O purê, porque eu cozinho na pressão, fica bem molinho. Pra mim é mais prático. E de vez de eu botar leite, eu boto, ó, creme de leite. Agora eu vou dar mais uma mexida e mostro pra vocês como fica. Prontinho, gente. Já botei o creme de leite. Esses botõezinhos assim, marronzinho, é o alho, né, que eu refoguei no azeite. E fica uma delícia assim. Quem ainda não fez, é, tenta fazer ou experimenta, você vai gostar muito. Agora eu vou tirar o purê dessa panela, porque eu tenho pouca panela, gente. Vou lavar ela e vou refogar a couve. Aqui eu já tô refogando o alho no azeite pra fazer o arroz. Vou botar o arroz no fogo agora. Tá ele cozinhando enquanto eu termino de fazer essas outras coisas. Falta pouca coisa agora. Eu tô dando uma pré-fervura nela, coisa de dois, três minutinhos. Abriu fervura a água, eu desligo, escorro. Aí eu botei sal na água, que ela já fica salgadinha. Depois só fritar no azeite e ela tá pronta. Aqui, ó, como que é a batata doce. Eu frito ela no azeite, assim. Quando tiver douradinha de um lado, eu viro. E frito do outro, só frito no azeite, só. Aí ela fica assim, ó. Chipsinhos de batata doce, gente, é uma delícia. Quem já conhece esse processo da batata doce? Quem já fez assim, coloca aqui embaixo pra mim. Quem não conhecia, pode fazer. Quem gosta de batata doce, é uma outra versão. Fica uma delícia também, assim, gente. Fica bem sequinha, tá vendo? Agora eu já tô na parte das frituras. Então eu botei a isca de fígado, ó, pra fritar. Aqui eu tô refogando ela no alho com azeite. Só botei sal e pimenta e cominho, tá, gente? Não botei mais nada no fígado. E aqui na mesma frigideira que eu fritei as batatas doces. Olha como é que ficaram os chips. Ficaram lindos, né? E tá delicinha, gente. Tô esquentando mais azeite pra fritar o frango. Então o que eu faço do frango? Ó, esses sassami, eles são assim, né? Mais redondinho. Aí eu pego eles e faço assim, ó. Dou uma apertada com a mão pra ele ficar um filezinho mais abertinho, tá? Aí eu vou colocar eles na frigideira. Vou fritar todo mundo. E depois eu volto aqui com vocês. Só vai ficar faltando agora eu refogar o feijão. E fazer o creme do fricassê. Já estou finalizando, gente, o meu processo de hoje das marmitas. Ó, eu acabei de refogar o feijão. Agora só vou esperar ele ferver pra encorpar, né? Engrossar o feijão. Pra ficar bem grossinho. Aqui eu tô fritando o alho no azeite. Que eu vou dar uma refogadinha naquele frango desfiado. Pra fazer o fricassê, né? Ele já tá temperadinho, mas como ele tá bem sequinho. Que ele era pra sanduíche natural. Eu vou dar uma refogadinha nele. E vou bater agora no liquidificador o milho. Com o creme de leite. O certo era bater também um requeijão, né? Mas eu não tenho. Então eu vou usar, ó, queijo mussarela ralado. Então eu vou botar essa mussarela. Que também dá um pus-puste, né? Vou botar, vai dar certo também. Aí eu boto no refogado desse franguinho aqui, ó. Que já tá descongelado. Aqui como ficou, gente, ó. Ficou bem grossinho. Era essa a ideia mesmo. Porque eu ainda vou misturar no frango. Pra não ficar uma coisa muito líquida, né? E eu não usei o material todo. Eu só usei, ó, meia lata do milho. E meia caixinha do creme de leite. E a mussarela eu botei praticamente quase toda que tinha no saco. Agora eu vou colocar aqui no frango, ó. Esse creme de milho. Tá bom, gente. Já provei o sal. Tá ótimo de sal também. Vou misturar. E tá pronto o meu fricassê. Prontinho, gente. Terminei tudo. Deixa eu mostrar pra vocês daqui pra lá. Arroz. Tá amarelinho, que eu sempre faço com açafrão. O feijão. Como eu falei, é menos de um quilo. Aqui o fígado deu pouquinho. Acho que deve dar umas três ou quatro. Aqui é o fricassê, gente. Ficou delicioso. Olha o push-push da mussarela. Como é que tá? Isso aqui ficou muito bom, gente. Acertei em cheio nesse cardápio. Aqui são os franguinhos. Eu fritei a quantidade pra quatro marmitas. Agora vamos lá pra mesa mostrar o restante. E aqui tá os acompanhamentos. Olha, botei aqui. Esse aqui foi um dos primeiros a serem feitos. Então eu fui botando aqui pra ir esfriando. Aqui é a carne moída com os vegetais. Tá bem sequinha. Esse é o estrogonofe de carne. Esse estrogonofe ficou uma delícia, gente. A couve refogadinha. O purê de batata. As batatas doces que eu fritei. E a abóbora refogadinha. Então eu vou começar a montar as marmitas. Eu vou fazer conforme eu fiz. Na primeira vez que eu montei as marmitas. Como eu moro em apartamento. Eu vou montar por cardápio. Que eu acho que fica mais fácil pra mim. Deixa eu voltar pra cá. Olha, só tem esse espaço aqui do fogão. E essa parte aqui da pia. Pra eu trabalhar. Então eu vou montando por cardápio. Que fica melhor. E conforme eu for montando. Eu vou mostrando pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não viu o primeiro vídeo. Só pra vocês terem uma ideia de quantidade. Eu boto, gente. Só meia concha de feijão. Só pra sujar mesmo o fundinho da marmita. E aqui eu coloco por cima. Duas colheres de arroz. É aquela colher de arroz de servir. Tá vendo? Ainda fica menos da metade da marmita. Não fica muito cheio de feijão com arroz. Essa é a quantidade que eu fiz da primeira. E sustenta legal a gente. Não ficamos com fome. Prontinho, gente. Já terminei de encher todas elas. Vou mostrar pra vocês os cardápios. Como ficaram. Só que dessa vez eu não consegui encher as 24 marmitas. Eu só consegui fazer 21. Foi a comida toda. Mas eu acho que é porque eu tinha menos feijão. E eu tive que botar só arroz em algumas marmitas. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, essas de trás foram a de filé de frango. Eu fiz quatro. Aí coloquei com purê de batata e couve mineira. A do fígado, como eu já previa, só deram três marmitas. Então eu coloquei também purê de batata e couve. A marmita da seleta, né? Da carne moída com a seleta de legumes. Eu fiz assim, ó. Com abóbora. Ela também foi com feijão com arroz. Renderam seis marmitas dessa. E essas aqui foram a... Como se fosse um fricassê, né? O franguinho desfiado com creme de milho que eu fiz. Coloquei também o restinho do refogadinho da abóbora nelas, que sobrou. Só deram três. Aí elas já estão sem o feijão, só com arroz por baixo. E deram também cinco marmitas do estrogonofe. A do estrogonofe também só com arroz por baixo. Botei o estrogonofe do lado. E o chips de batata doce do outro lado. E as minhas marmitas ficaram assim. Agora eu vou fechar e vou congelar. Prontinho, gente. Marmitas armazenadas aqui no freezer. Dessa vez eu consegui fazer 21 marmitinhas. E tenho comida agora pra duas semanas, né? Eu e meu esposo para o almoço. Nós já temos o nosso almoço garantido durante duas semanas. Com essa produção de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você não é inscrito. Ativar o sininho pra você receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com alguém que deseja também fazer marmitas congeladas. Mostra esse vídeo pra alguém que você acha que também vai gostar desse conteúdo. E deixa, gente, um comentário aqui embaixo pra mim. Pra eu saber o que você achou desse vídeo de hoje, ok? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau!